Olá meus amigos do canal PR, Elias Soares Oficial. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo e diga-se de passagem, um vídeo pra lá de polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Como vocês sabem, o pessoal do sabelianismo modal, ou os unitaristas, ou os unicistas, negam peritoriamente a personalidade do Espírito Santo, dizendo apenas, alguns desses segmentos, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. E outros negam totalmente a sua personalidade e a sua divindade, isso por conta de uma visão monoteísta absolutista. Eu estou recebendo aqui o Lucas na minha livraria, ele não quer aparecer, mas ele nos autoriza, é isso mesmo, Lucas? Sim. A estar aqui apresentando esta gravação com uma pergunta que ele nos trouxe. Ele queria aqui um livro sobre a trindade, porque surgiu uma dúvida muito grande e ele veio aqui para a livraria do pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. E ele vai fazer a pergunta agora. Qual é a pergunta, Lucas? Se aproxime mais para ele bem alto. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como diz a doutrina da trindade, por que ele não tem nome? Olha só que pergunta. Se o Espírito Santo é uma pessoa, de acordo com a doutrina da trindade, por que ele não tem nome? É um argumento plausível, um argumento interessantíssimo, né? E que nós devemos considerar e respeitar a pessoa que lhe dirigiu esta pergunta, porque o Pai tem nome. E não apenas o nome, como pensa, por exemplo, a Torre de Vigia, a Sociedade Torre de Vigia, e dizendo que o nome dele é Jeová e somente Jeová. Se Deus estivesse tanto preocupado só com isso, logo no início da Bíblia, em Brechit Aleph Aleph, Gêneson 1, ele não se identificaria como Elohim, como está escrito, Brechit Barah Elohim et Hashamayim, ve et hara, disse no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vemos que em todo o texto bíblico ele se apresenta com vários nomes. Agora, o Filho de Deus também, que é Deus, ele se apresenta também com vários nomes. E entre tantos nomes que ele tem, é o Mashiach, que é o Cristo, é Iesus, que é o nome grego, e é também Yeshua, ou Yeroshua, Yeroshua Rabashia, Immanuel, enfim, ele tem vários nomes. Agora, e o Espírito Santo? Ele é apenas chamado de Espírito Santo. Ele, então, não tem nome, aparentemente. E com isso, eles querem construir uma doutrina, dizendo o seguinte, se ele é uma pessoa, então por que ele não tem nome? Bom, o primeiro argumento, se ser uma pessoa depende, para ser uma pessoa depende de um nome, e toda pessoa necessariamente tem que ter um nome, e a pessoa que não tem um nome não é uma pessoa, a grande questão que se faz é a seguinte, Jesus, de acordo com a cultura judaica, com a tradição que está na própria Bíblia, com o escudo bíblico, ele só recebeu o seu nome no oitavo dia, no dia do Brit Milá, a pergunta é, se um ser só tem personalidade, só é uma pessoa, a partir do momento que ele recebe o nome, que ele tem o nome, a pergunta é, Jesus, então, durante esses oito dias, não era uma pessoa? Porque ele não tinha nome, ainda não lhe havia sido imposto um nome, então, o fato de não haver sido imposto um nome a Jesus, significa que ele não era uma pessoa? Fica essa pergunta para você responder. Outra, a criança quando nasce, ela não tem nome, e muitos pais só dão nome para essa criança, às vezes, dez, vinte, trinta dias depois. Significa, então, que essa criança não é uma pessoa, pelo fato dela não ter nome? E o terceiro argumento, evidência de ausência, não é ausência de evidência. Isso já diz um grande apologista chamado William Lane Craig. Ausência de evidência, melhor, ausência de evidência, não é evidência de ausência. O fato de não estar escrito o nome do Espírito Santo, não significa necessariamente que ele não tenha nome. E o mais importante, é que não é o nome, simplesmente, que caracteriza uma pessoa. Por exemplo, meu cachorrinho em casa tem um nome. Eu creio que na sua casa também você tem um cachorrinho que tem um nome. Agora, o fato desta criatura ter um nome, faz dele uma pessoa? Então, se é o nome que caracteriza uma personalidade, os animais são pessoas. Você concorda? Você acha que um cachorro, um macaco, é uma pessoa? Pelo fato dele ter nome? Ora, se você não concorda com isso, você também não pode concordar que o Espírito Santo não seja uma pessoa. Pelo simples fato da Bíblia não apresentar o seu nome. E onde está escrito que é necessário ter um nome para ser uma pessoa? Fica mais este argumento, para que você possa estar refletindo. Agora, é interessante, se você for dialogar com a testemunha de Jeová, por exemplo, eu já dialoguei há alguns tempos, e eles me disseram o seguinte, quando eles questionaram a personalidade do Espírito Santo, eu fiz a seguinte pergunta para eles. Escuta, o que é uma pessoa para você? Eles disseram, uma pessoa é um ser que tem braços, que tem perna, que tem corpo. Ora, o macaco tem tudo isso, e isso faz dele uma pessoa? Então é necessário nós entendermos quais são os atributos que constituem uma pessoa. Primeiro, uma pessoa é um ser racional, que tem razão. Segundo, uma pessoa tem vontade própria. Terceiro, uma pessoa tem intelecto. Quarto, uma pessoa tem direção própria, tem sentimento. Todos esses atributos você pode encontrar na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. A Bíblia ainda diz mais, que você pode blasfemar contra o filho, que você tem perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, nem nesse século, nem no Vindouro. Ora, o filho é uma pessoa. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, é apenas uma força ativa, nesse exato momento, nós estamos percebendo que o Espírito Santo, ele está sendo até maior do que o próprio filho. Porque se blasfemar contra o filho, você tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Será? Então, se ele não é uma pessoa, por que blasfemar contra ele, não tem perdão? Então perceba que ele tem personalidade. Ainda muito mais. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo defende. O Espírito Santo separa obreiros. Ele dá direcionamento. O apóstolo Paulo queria pregar na Ásia. Mas o Espírito de Cristo impediu. Que o Espírito de Cristo é um nome diferente para o Espírito Santo. Que estamos agora trabalhando na área da onomatologia, que é uma parte da onomatologia chamada polionímia. Que diz respeito àquela pessoa que agrega da sua personalidade mais de um nome. Então você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Eterno. São vários nomes que o Espírito Santo, ele é descrito por Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Eterno, Espírito de Cristo. E são tantos nomes que são dados a ele, esses títulos que são dados ao Espírito Santo. Portanto fica aí esta reflexão, mostrando, se você examinar os vários atributos do Espírito Santo, mostrando e confirmando a sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa. O Espírito Santo é divino, Jesus é divino e o Pai é divino. São três, não obstante, são um, porque é uma só divindade e nesta divindade coexistem três pessoas. O Espírito Santo, Jesus e o próprio Pai. Portanto, são iguais, co-iguais. Não existe nem o maior e nem o menor. Por exemplo, quando você encontra em João capítulo 14, versículo 28, Jesus dizendo o seguinte, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, esse maior é em posição e não em natureza. Porque no que diz respeito à natureza divina, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus e o Filho também é Deus. Portanto, são co-iguais, co-eternos, criadores, enfim. É o nosso Deus coexistente em três pessoas. Deus abençoe vocês, espero que tenha ajudado e colaborado. O que você achou, Lucas? Muito, muito boa resposta. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouco já vai estar aí no canal para você assistir.